Meus queridos amigos, hoje nós vamos falar de algo que muda completamente o jogo para qualquer pessoa que investe com o objetivo de viver de renda passiva, de construir patrimônio, uma carteira previdenciária no longo prazo. Isso aqui muda a vida de qualquer investidor, eu não sei se você já sabia dessa, mas o Charlie Munger, parceirão do Buffett por muito tempo, está lá no céu hoje, ele disse que uma vez alcançado os primeiros 100 mil, o seu patrimônio líquido explode. E no vídeo de hoje, a gente vai ver quando e por que na sua carteira o seu patrimônio realmente explode depois que você atinge determinado ponto, mas não, não dá para considerar esses 100 mil uma verdade absoluta. Agora primeiro vamos entender por que alcançar esse marco dos primeiros 100 mil reais muda tanto o jogo para tanta gente. Como eu falei na introdução, Charlie Munger, ele enfatizou a importância desse marco financeiro dizendo que uma vez que você alcança os seus primeiros 100 mil, seu patrimônio explode. Mas por que esse valor específico é tão significativo para o investidor na opinião dele e na opinião de muita gente também? Se você já bateu esse valor de 100 mil reais, primeiro parabéns pela conquista e talvez você até concorde que isso é verdade e você pode deixar sua opinião aqui nos comentários. Quem já bateu 100 mil, deixa aqui nos comentários para a galera ter um pouco do entendimento da opinião de vocês, de quem já passou dessa linha. Aproveita e deixa o like também no vídeo, isso aqui vale para todo mundo. Mas vamos ver se eu consigo te explicar. Tem um vídeo que circula pelas redes sociais e volta e meia aparece para mim, eu não sei se para você esse vídeo já apareceu também, mas tem um professor de matemática que ele descreve uma cidade fictícia com você no centro dessa cidade. Aí você precisa dar mil passos para você sair da cidade partindo do centro. Só que a cada vez que você caminha, você encolhe e tudo vai encolhendo. Se você anda metade da distância até a divisa, as suas pernas são reduzidas pela metade. E se isso acontece, você provavelmente vai estar a mil passos de sair da cidade de novo. Se você anda metade do que está faltando, suas pernas diminuem novamente pela metade. É por isso que nesse cenário a cidade é infinita, porque você nunca consegue sair dela. Não importa o quanto que você ande, já que sempre que você anda metade do que falta, você novamente vai estar a mil passos de sair da cidade. Esse exemplo pode ser bem bizarro e se a gente fizer uma analogia com os juros compostos, com o mundo dos investimentos, aí você vê que o que acontece é meio que o contrário. A cada passo que você vai dando, a cada aporte que você faz, as suas pernas crescem, permitindo que você acelere cada vez mais e fique cada vez mais distante, na verdade, do seu ponto inicial. É por isso que alcançar os primeiros 100 mil, muitas vezes, é mais difícil do que você passar dos 100 mil para o primeiro milhão, porque à medida que você anda na jornada dos investimentos, os seus passos vão ficando maiores, tanto quando a gente fala de renda passiva, mas também de renda ativa. E também em termos de mentalidade. Agora, se você não investe nada, você fica preso dentro da corrida infinita dos ratos, que é justamente o fato de você precisar trabalhar para o resto da vida para você conseguir manter a sua qualidade de vida, a qualidade de vida que você tem com a renda que você ganha trabalhando. Só que a gente sabe que depois de uma certa idade continuar trabalhando na mesma intensidade não é bem o melhor conceito de manter uma boa qualidade de vida. Então, alcançar os primeiros 100 mil é difícil, principalmente por conta do esforço inicial necessário para poupar e investir, enquanto você ainda não se beneficia muito desse efeito exponencial dos juros compostos. Só que o investidor não tem essa visão clara e racional no dia a dia. Depois de um ponto, ele só vê que o dinheiro realmente começou a render mais, que os dividendos parecem que realmente estão maiores, aumentando cada vez mais, se tornando cada vez mais significativos ali na sua renda mensal. Só que no começo do vídeo eu te falei que não é bem assim, que não dá para você considerar isso uma verdade absoluta, um marco para todo mundo. E mais para frente eu vou te dizer porquê que realmente eu não considero isso uma verdade absoluta, mas você vai ficar comigo até o final e vai entender exatamente e a gente vai ver muito mais simulação até lá. E agora que a gente já entendeu a importância de você alcançar esse marco significativo de 100 mil, a gente precisa conversar sobre como você pode otimizar por meio do reinvestimento dos dividendos. E essa parte aqui parece óbvia, mas eu tenho certeza que você nunca viu desse jeito que eu vou te explicar aqui. Talvez você nunca tenha pensado e refletido sobre o reinvestimento dos dividendos da forma que eu vou falar para você agora. O reinvestimento dos dividendos, na minha opinião, ele não é nem uma opção do investidor enquanto ele está na fase de acumulação do patrimônio. Eu acho que você também concorda com isso. Reinvestimento do dividendo é uma obrigação. Então, se você escolheu investir em ações pagadoras de dividendos, você precisa saber que essa escolha te obriga a reinvestir os dividendos. Se você não está fazendo isso, você está matando a melhor parte da estratégia. E eu vou te dizer porquê. E aqui que eu falo que a explicação não é tão óbvia quanto você pensa, talvez. Não é só, ah, você vai pegar o dividendo e vai comprar mais ações, a bola de neve e tal e coisa. Não, não é só isso. Não é tão simples assim. Talvez você não saiba ainda exatamente por que que essa possibilidade de reinvestir gradativamente os dividendos é a melhor parte dessa estratégia de foco em ações pagadoras de dividendos. Mas eu vou explicar para você. Para te ilustrar com exemplos práticos aqui, consideremos que você investiu R$1.000 em ações de quatro empresas diferentes, cada uma com diferentes taxas de dividendos. R$1.000 em cada uma, beleza? Se você investiu R$1.000 em ações da Engie, que está pagando um dividendo anual de 5,4% agora, no final do primeiro ano, se você continuar recebendo esse mesmo valor, você vai receber R$54,00 em dividendos, se ela mantiver o pagamento, é claro. Com R$1.000 em ações da Taesa, VB Seguridade e Vale, que pagam dividendos anuais de 9,25%, 8,84%, 74% e 10,92%, respectivamente, nesse momento, você receberia R$92,50, 87,40 e 109,20 em dividendos de cada uma no ano. Daria para você comprar, em média, mais de duas ações de cada empresa só com os dividendos. Claro que isso daqui considera que você vai conseguir comprar a ação pelo mesmo preço inicial depois. O que não necessariamente vai acontecer, a gente sabe disso. Às vezes você vai comprar a empresa até mais barata, porque a ação vai cair de preço. Quando você compra, geralmente cai. Mas isso aqui é bom. Calma que a gente vai ver muito mais exemplo e a simulação que vai explodir a sua cabeça aqui. Pode ficar tranquilo. Mas o ponto é, esse ciclo contínuo de reinvestimento, isso aumenta exponencialmente a quantidade de ações que você tem, que você possui, até com bonificações também. É claro que você precisa seguir fazendo novos aportes para acelerar isso daí. Não vai investir mil e deixar que o dividendo faça milagre. Mas os dividendos reinvestidos, eles constituem uma parte significativa do retorno total. A estratégia dos dividendos também facilita a execução do Dollar Cost Averaging, que é justamente você fazer esses aportes regulares bem distribuídos ao longo do tempo, sem ficar tendo que se preocupar se é ou não a mínima, o melhor momento para comprar. Que é uma coisa que o investidor tem dificuldade para fazer na prática, quando isso depende dele ali. Só para você ter uma ideia, entre 1930 e 2017, 40% do retorno total do S&P 500 nos Estados Unidos veio dos dividendos reinvestidos. Quando você compara a estratégia dos dividendos com a renda fixa, é aí que a briga no longo prazo fica ainda mais desleal. E é aqui que eu vou falar outra coisa que talvez você nunca tenha pensado. Preste atenção. Quando você compra um título de renda fixa, você está fazendo o quê? Você está emprestando dinheiro ao emissor desse título, que pode ser o governo, pode ser uma empresa, que promete te pagar juros sobre esse montante e te devolver o principal no vencimento do título em algum momento no futuro. Então, suponha que você comprou títulos de renda fixa durante alguns anos que te pagam IPCA mais uma taxa pré-fixada. IPCA mais 5, mais 6, mais 6,5. Esses títulos vencem em 2035. Você passou anos comprando títulos que vencem em 2035 a diferentes taxas, porque a gente sabe que isso vai variando. Cada vez você pegou uma taxa diferente, mas o vencimento para o mesmo ano. O que acontece é que em 2035 vai cair uma bolada na sua conta que você vai precisar reinvestir toda de uma vez naquele momento. E você vai ter que fazer isso de acordo com as taxas e as condições de mercado em 2035 que podem ou não ser interessantes para esse reinvestimento todo de uma vez. Você não concorda? Então, nesse caso, o Dollar Cost Averaging é mais complicado, porque ao contrário das ações que pagam dividendos, os títulos de renda fixa têm vencimento. Eles vencem, eles atingem a maturidade. Então, quando um título vence, você tem o imposto retido na fonte, você recebe o principal de volta e você tem que decidir onde reinvestir esse dinheiro imediatamente para você não ficar com essa grana parada. Se o mercado estiver oferecendo taxas de juros muito mais baixas, condições desfavoráveis naquele momento do vencimento, você vai se encontrar de que jeito? Com poucas opções atraentes para reinvestir todo aquele dinheiro de uma vez. Então, essa situação implica no risco de reinvestimento, onde você pode ter que reinvestir um valor relativamente grande de uma vez só a uma taxa de retorno menos interessante do que a do título original, que é um risco da renda fixa que poucos investidores consideram. E é um benefício de você investir em ações de dividendos que pouca gente sabe também. Então, as vantagens das ações de dividendos é que elas não têm vencimento. As boas empresas continuam operando, pagando dividendos, aumentando de preferência os dividendos que você recebe ao longo do tempo. É a maravilha. E aí, isso proporciona um fluxo contínuo de renda que pode ser reinvestido automaticamente em mais ações, no que estiver mais interessante, não necessariamente nas ações das mesmas empresas que pagaram, aproveitando o efeito, a possibilidade do Dollar Cost Averaging, dos aportes irregulares, sem se preocupar com determinado vencimento ou ficar empurrando também o pagamento de um imposto ali na mesma hora. Você pode empurrar esse imposto mais para frente, de preferência para nunca você pagar imposto sobre o lucro se você não vender. Em resumo, você comprar boas empresas a bons preços, quando você faz isso, você está fazendo um investimento que realmente ele pode ser para o resto da sua vida. Uma carteira de boas ações compradas a bons preços, você não precisa ficar se preocupando em quando que esse título vai vencer e você vai precisar reinvestir. Isso daqui é uma diferença muito grande, é um diferencial muito grande. Então, essa imagem que está aparecendo aí para você apresenta um gráfico detalhado do resultado de um investimento mensal de R$1.000,00 em ações preferenciais da Itaúsa, iniciado em janeiro de 2010 e continuado até maio de 2024, até agora. O que esse gráfico mostra? Ele mostra uma série de informações importantes sobre o desempenho do investimento ao longo do tempo. Você pode ver aí que o patrimônio acumulado, mostrado por essa linha verde, exibe um crescimento constante e robusto ao longo dos anos, partindo de um investimento inicial de R$1.000,00. A linha azul, que representa o desembolso do investidor, o tanto que você tira do seu bolso em aportes, ela cresce de forma linear, refletindo os aportes mensais contínuos. Ou seja, o desembolso linear, mas o patrimônio cresce de forma exponencial. A linha amarela indica o valor dos dividendos acumulados, mostrando uma tendência de crescimento ao longo do tempo, e esses dividendos sendo reinvestidos. A partir da imagem você consegue ver que os dividendos começam a crescer de forma mais acentuada a partir de 2015 para 2016, indicando que o reinvestimento e o crescimento composto começa naquele momento a gerar um retorno muito mais substancial, muito maior, muito mais significativo. Então aumentos significativos nos pagamentos de dividendos são evidenciados pelo quê? Por saltos nessa barra verde, que é um detalhe crucial, que você tem ali a sua renda anual de dividendos, ultrapassando o valor total dos aportes de 2017 para 2018. Então o valor dos seus dividendos já supera os seus aportes. Isso sugere que em menos de oito anos, o investidor já estaria ganhando mais em dividendos por ano do que o montante investido, tirado do bolso dele, anualmente. Parece simples, mas se você for ver, isso significa que nesse período a sua bola de neve dos dividendos, ela ficou mais forte do que você. É isso, ela ficou mais forte do que você. Você já imaginou, você pega lá seus 30 de cada lado no supino na academia ou no agachamento lá, a mulherada que gosta de pegar bastante peso, que você treina com disciplina, com consistência, e aí de repente, com oito anos de treino ali, o supino começa a se levantar sozinho, sem você precisar fazer esforço nenhum, você está pegando 30 no supino. Seria ótimo, né? Mas na musculação isso não é possível, mas no mundo dos investimentos é. Em oito anos investindo nessa ação do exemplo, a sua bola de neve seria mais forte do que o seu próprio aporte mensal. Em bebê seguridade, seriam sete anos. Em taesa fora da curva, em apenas quatro anos, o aporte já seria superado pelo dividendo mensal. Aliás, quando te perguntarem a diferença entre você juntar dinheiro e investir direito, você mostra essa foto para a pessoa. Se você estivesse juntando mil por mês desde 2010, você teria 174 mil hoje. Investindo em taesa, você teria 765 mil reais. Eu acho que compensa você aprender a investir um pouco melhor, não é mesmo? E continuando aqui nos gráficos, você vê que a gente tem momentos específicos em que as bonificações ou outros eventos também, eventos corporativos, eles acabam ocorrendo. As bonificações, elas são listadas como fatores multiplicativos também. Isso indica que provavelmente, em algum momento ali, o número de ações que você tem, ele aumenta. Isso aumenta o número de ações que você tem sem você precisar comprar. É como se fosse o dividendo também. Então, a trajetória do investimento, ela mostra não só a acumulação de valor através do aumento de patrimônio, mas também o aumento da renda passiva que é gerada, que aumenta significativamente ao longo do tempo. Então, essa estratégia de investimento, o que ela demonstra? Ela demonstra claramente como paciência e aportes regulares e o reinvestimento dos dividendos podem transformar um investimento relativamente modesto em uma fonte substancial de renda ao longo do tempo, sem fórmula mágica, reforçando o conceito de que é possível sim você alcançar a independência financeira através de investimentos, disciplina e reinvestimento dos seus retornos. Só que agora é a hora da polêmica onde eu vou derrubar essa regra absoluta de que é nos 100 mil reais que o jogo vira, nos primeiros 100 mil reais. Como a gente já viu, é comum você ouvir no mundo dos investimentos de quando você alcança os primeiros 100 mil, isso é um mar que o seu patrimônio explode. Só que é essencial a gente entender que essa regra não se aplica igualmente para todo mundo, para todos os investidores, não é assim. O impacto depende significativamente de quanto você aporta mensalmente e de quais são as suas expectativas de renda passiva. Então, vamos esclarecer uma coisa aqui. Para o investidor que ele consegue aportar 10 mil reais por mês, acumular 100 mil não é um grande feito, não vai ser um grande marco, porque em menos de um ano ele faz isso. Para esse investidor, 100 mil não representa um ponto de virada onde os juros compostos começam a fazer uma diferença muito grande, onde os dividendos também vão fazer tanta diferença. Esse número de 100 mil se tornou tão emblemático, não porque é uma regra universal, mas porque para muitos investidores representa um ponto onde a renda passiva realmente começa a complementar significativamente os aportes regulares, acelerando o processo de acumulação de patrimônio a partir dali. Mas a realidade é que a influência dos juros compostos e o aumento da velocidade do crescimento do patrimônio se tornam mais notáveis à medida que o tempo passa e os aportes continuam mesmo. Em suma, é o tempo no mercado, mais do que qualquer outro marco numérico, que desempenha um papel crucial na construção de riqueza ao longo do tempo. O tempo é rei e aí não importa o valor do seu aporte. O jogo vai virar basicamente ali no mesmo tempo. Por isso, se você me perguntar, Badu, quando que a bola de neve dos dividendos realmente explode e começa a ficar interessante? É nos R$100.000,00? Eu vou te dizer, depende. Eu diria que é bem relativo, mas em média é entre 4 a 6 anos ali investindo o seu dividendo já vai ser bem relevante frente ao seu aporte mensal. Não vai ser mais aqueles poucos centavos e reais ali que caem todo mês. Claro, considerando que você não aumente o seu aporte. Mas eu desejo que você consiga aumentar e muito o valor dos seus aportes mensais ao longo do tempo, porque aí significa que a sua renda também está aumentando. A sua renda ativa e renda passiva. E por fim, será que tem um jeito mais rápido de chegar lá para depois você focar em dividendos? Porque tem uma crença comum entre muitos investidores que é que para você construir um patrimônio sólido, primeiro você foca em ações e ativos de crescimento e depois, quando você já tiver muito capital, você migra para ativos pagadores de dividendos, geradores de renda passiva. Essa estratégia pode parecer atraente porque ela promete retornos mais rápidos, mais altos, mas na realidade ela esconde algumas verdades absolutas e armadilhas que podem comprometer a estabilidade do seu investimento ao longo do tempo e até mesmo a construção do seu patrimônio dependendo do seu perfil. Empresas que pagam bons dividendos, de fato, elas costumam apresentar menor potencial de crescimento. Só que isso não é uma completa desvantagem, é uma característica desse tipo de empresa. Dividendos são parte do lucro e é o lucro que remunera o investidor, de fato, o que vem primeiro é o lucro, não o dividendo. E se o lucro vem primeiro, definitivamente, para que o dividendo seja sustentável, Então, se essa remuneração começa a acontecer mais rápido, ou seja, se parte do seu retorno começa a cair no seu bolso logo no primeiro ano, na forma de dividendos e nos próximos, esse dividendo continua pingando periodicamente, isso significa que você está diante de um investimento menos arriscado. Afinal, você está recebendo parte do retorno desde o começo, bem mais rápido. Então, é natural que a valorização do patrimônio seja menor. Você não vai precisar esperar muito tempo para começar a colher parte dos frutos desse investimento. Uma empresa não é pior porque ela não encontra mais tanta oportunidade de crescimento ou não quer crescimento e agora começou a pagar bons dividendos. Isso acontece geralmente porque ela já está muito grande, já atingiu a maturidade, e se é isso que você como investidor busca, faz sentido você investir em uma empresa como essa para você receber renda passiva, desde que você saiba exatamente do que você está abrindo mão quando você escolhe receber bons dividendos em detrimento de não ter tanto potencial de crescimento. E se você quer investir em ativos de alto crescimento, você precisa saber que até faz sentido investir em ações com altíssimo potencial, se o seu horizonte é de longo prazo, mas na minha opinião isso não é uma questão de apontar o que é melhor ou o que é pior. Muitas vezes as pessoas esquecem de uma verdade absoluta que eu falei na Bolsa de Valores, que é quanto maior a expectativa, o potencial de retorno, maior o risco. Então, o que o investidor iniciante, às vezes cabação ali, ele pensa? Pô, quanto maior o potencial, a expectativa de retorno, mais rápido eu vou ficar rico. Então, eu vou escolher essas ações aqui que têm potencial, é tudo em criptomoeda e tal, na expectativa de retorno maior daquele investimento. Só que a possibilidade de essa expectativa de retorno maior, de potencial maior, não acontecer, também é mais alta, porque ele é mais arriscado. Então, ações de crescimento realmente têm um potencial muito maior, mas a volatilidade também será muito mais alta. E você precisa saber disso. Muita volatilidade significa que as suas emoções estarão pulsando junto com o preço desses ativos ao longo do tempo. Você precisa ter estômago para isso. Em economia, a gente tem também o que a gente chama de custo de oportunidade, e é bem fácil você tomar decisões negligenciando o custo de oportunidade, mesmo sem saber. E muita gente faz isso, como eu falei, o tempo inteiro. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Hoje, a gente tem dezenas de milhares de cadernetas de poupança com mais de um milhão de reais aplicados. E aposto que essas pessoas não têm esse milhão como reserva de emergência e que não sabem também que o Tesouro Selic rende mais e é mais seguro. E aí você vai me falar, pô, até realmente tem gente que não sabe. É por isso que faz tanto sentido investir uma parte do patrimônio com foco em receber dividendos, na minha opinião. E eu vou explicar para você também por quê. Porque depois que você começa a poupar parte do seu dinheiro e decide comprar ativos para você obter renda passiva, você vai virando o jogo da Corrida dos Ratos. Essa é a realidade. Se você ganha 250 reais por dia trabalhando, 6 mil reais por mês mais ou menos ali, trabalhando segunda a sábado, descansando só no domingo, você sabe o valor do seu dinheiro. Quando você decide ficar um dia sem trabalhar, tirar um dia de folga no meio da semana para você ficar com a sua filha, com a sua família, você deixa de ganhar 250 reais, certo? E eu tenho certeza que a sua família vai adorar a ideia de passar uma terça-feira com você, curtindo uma folga fora de hora, um sábado, às vezes, em que você sempre trabalha. Mas se esses 250 fazem falta, obviamente que você não deixa de trabalhar para ficar um dia com a sua família. Porque apesar de ser legal para caramba, para você e para eles, esse dia de folga juntos, no meio da semana, os 200 contos vão fazer falta, são mais importantes para você e para ele, porque tem os boletos que estão na gaveta, principalmente ali, só esperando e olhando você, tirando um dia de folga sem necessidade, falando, ah, então é assim, me aguarde. Então, já se você ganha 250 reais extras por mês em dividendos, em renda passiva, você pode fazer o que você quiser, você pode tirar um dia de folga, você vai ter essa renda para complementar depois. Porque lá atrás você tomou a decisão de abrir mão, de consumir parte da sua renda para investir. Você pode passar um dia por mês a mais de folga, se você tem renda passiva de 250, que não vai fazer falta. Se a sua renda passiva é de mil reais por mês, já são quatro dias de folga que você pode tirar a mais, você não precisa talvez mais trabalhar no sábado, e por aí vai, é assim que funciona, até que você não precisa trabalhar mais dia nenhum. Investir é comprar tempo, por isso que leva tempo mesmo. E cada um sabe o preço que coloca no seu tempo para conseguir a renda passiva que precisa para conquistar os seus objetivos. Então, seja em ações de crescimento, de dividendos, em fundos imobiliários, invista, tá? E já que a gente está aproveitando para falar de custo e oportunidade, não custa nada você deixar o like nesse vídeo se você gostou e ficou até o final, se inscrever no canal, nos próximos vídeos a gente se vê. Tamo junto, um abraço.